MÚSICA MÚSICA Eu passei de noite velho É a traseira quando cai. Aí é fora depois de todo o governo do Brasil. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aí, olha. O Ronaldo é a resposta agora. Não, não foi, né? Agora foi a resposta, o Ronaldo. Agora, vou pôr o disco, eu vou pôr o pé. Tirei, tirei, tirei. Tirei, tirei, tirei. Isso, vai. Pronto, vai. Isso, vai. Vai, vai, já foi. Achei, tirei. Tirei, tirei. Achei, tirei. Com o que? Achei, tirei. Põe. Põe. Achei, tirei. Põe. Onde? Tá difícil então Olha gente, cara Agora não tem aquele buraco ali Eu só tenho que pegar aquela pedra ali Aquele buraco ali E aí Aí Que depressão É a subida da bandana. 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 Triste, calado, calado, calado. Todo calado. Eita, eita. Aí tem pressão. Vai atrás dele, vai. Tá bom, vai. Vai atrás dele, vai. Vai enxerar o motor, nego? Vai na fronteira, não. Vai na fronteira reduzida. Tá bom, vai.